Presta atenção nesta matéria. Paranaibenses são vítimas de roubo em Aparecida do Tabuado. Eles saíram, foram dar uma volta e os bandidos não perdoaram. Tinha Martins, tem os detalhes? Enche a tela do pulseiro, vamos lá. É, Rodrigo, trazendo informações que aconteceram aí em Aparecida do Tabuado no final de semana, envolvendo Paranaibenses, como você disse. O fato aconteceu na área rural de Aparecida do Tabuado, próximo ao porto de Itamaraty, por volta das 18 horas e 25 minutos do último domingo. Segundo a ocorrência, a polícia militar foi acionada através do policial que estava em serviço no posto fiscal Itamaraty, o qual informou que uma das vítimas, um homem de 68 anos, chegou correndo a pé ao posto fiscal, informando que teria sido vítima de um roubo e que conseguiu se desamarrar e correr para buscar ajuda. Acrescentando ainda que uma outra vítima, um homem de 78 anos, havia ficado amarrado como refém no interior da casa. Rapidamente, o equipe policial foi ao endereço indicado e depararam com as luzes da casa todas apagadas. Ao ser realizada uma busca no interior e mediações do imóvel, os agentes ouviram gritos do idoso pedindo ajuda em meio ao matagal. As vítimas relataram que estavam conversando na área do imóvel e, de repente, chegaram dois indivíduos portando facas e anunciaram o roubo e gritando que queria dinheiro ou iria matá-los. Segundo ainda as vítimas, um dos indivíduos era negro, magro, de estatura mediana, e o outro era branco, baixo, que estava com uma máscara. Na ação, foram roubados o celular e uma blusa de moletom. As vítimas foram encaminhadas pela polícia militar até a delegacia civil para serem tomadas as providências cabíveis. Na delegacia, os mesmos informaram que são moradores aqui de Paranaíba, sendo que o idoso, de 78 anos, disse que estava apenas passando uns dias com o amigo, o homem de 68 anos, o qual estava cuidando da referida chacra, alvo do roubo.